TV Lapa Digital, estamos aqui em Salvador, na praia do Rio Vermelho. Festa de Emanjá. Festa de Emanjá. E estamos aqui com Tom e Bateria, do Araqueto. E o Grande Linói. E o Grande Linói. Fala um pouquinho, qual foi a origem do nome Rio Vermelho? Você sabe que toda festa de lago, ela tem a sua origem. Bonfim, Rio Vermelho e Itapuã. Aqui, na verdade, é o começo das manifestações, das tradições, das pescarias, e ao mesmo tempo as dissolvas desses peixes. E o mar ficava em cores vermelhas. E isso surge, então, aí nesse momento, a proporção do nome Rio Vermelho. Mas também há a questão da poesia, do poeta que começa a escrever. E um desses grandes poetas que transformou isso depois em livro foi Jorge Amado, que eu, com 13 anos, tive o prazer de servir a carajé na casa dele, aqui na ladeira, subindo a redenção, subindo a federação. Então, o Rio Vermelho, ele se constitui como festa, presente em Iemanjá, depois das grandes levas de barcos, né? De trazer a pescaria e depois fazer uma oferenda, os pescadores fazerem a oferenda a Iemanjá. E aí dá-se o nome também de Rio Vermelho. São várias siglas que nós trazemos para aqui, vários significados, vários contextos que nos traz a tradição desse nome. Hoje é dia de fazer uma oferenda a Iemanjá, você já fez sua oferenda? Eu faço oferenda a Iemanjá todo dia, eu sou de Ogum, sou filho de Iemanjá. Então, todo dia eu canto para Iemanjá. Então, cantar para Iemanjá é pedir vida, pedir felicidade, pedir sagacidade, pedir esperança e pedir que ela, através da sua energia dentro do mar, cuide dos seus filhos na terra, dê alimento aos seus filhos na terra, que são os peixes.